Alcatraz era uma penitenciária federal de segurança máxima que funcionou por 29 anos, entre 1934 e 1963. E nesse tempo, rolaram 14 tentativas de fuga, mas nenhuma deu certo. Isso porque, enquanto alguns fugitivos foram pegos, outros simplesmente desapareceram. E como a prisão fica em uma ilha, é praticamente impossível que alguém tenha sobrevivido às frias e perigosas águas que a rodeiam. E bom, pelo menos é o que se pensava, né? Isso porque, em 2013, o FBI recebeu uma carta de um suposto fugitivo que conseguiu escapar de Alcatraz e estava vivo e bem morando nos Estados Unidos, mesmo sendo procurado. E é essa história que vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. O fugitivo de Alcatraz que enviou uma carta ao FBI 50 anos depois. A prisão. Alcatraz, na verdade, é o nome de uma pequena ilha que fica na Baía de São Francisco, na Califórnia. Ela tem uma área total de apenas nove hectares e permaneceu deserta por muitos anos. Até que no século XIX, a ilha acabou se tornando uma base militar da Guerra Mexicano-Americana, onde foi instalado um farol e um forte com centenas de soldados. Já durante a Guerra Civil, esse forte acabou sendo usado como prisão. Mas foi só em 11 de agosto de 1934 que a Penitenciária Federal de Alcatraz foi oficialmente inaugurada como uma prisão federal e considerada uma das prisões mais seguras do mundo. Ela era considerada tão segura e isolada que seria impossível os detentos conseguirem fugir, cruzar as traiçoeiras águas da Baía de São Francisco e sobreviverem à tentativa de fuga. A prisão tinha celas fortemente fortificadas. Muitos guardas. Era cercada por águas geladas com fortes correntes marítimas e era praticamente a prova de fuga. Por conta disso, lá eram encarcerados um seleto grupo de criminosos perigosos, como por exemplo os gangsters americanos Al Capone e Machine Gun Kelly, James White e Bulger, chefe da máfia de Boston dos anos 70, e Bumpy Johnson, um poderoso traficante de Nova York. Porém, em 21 de março de 1963, a prisão de Alcatraz foi desativada por conta dos seus altos custos de manutenção e por não ter a mesma modernidade de outras prisões da época. Para você ter uma ideia, custava cerca de 10 milhões de dólares mensais para manter Alcatraz funcionando, o que era mais que o dobro da média do sistema prisional da época. E aí era mais fácil e barato construir uma nova prisão do que reformar e ampliar Alcatraz. Porém, durante seus anos de funcionamento, a infame prisão ficou famosa, principalmente por uma tentativa ousada de fuga realizada por três prisioneiros. Diga de cinema, e o que é ainda mais intrigante é que 50 anos depois, mesmo quando todos achavam que eles tinham falecido na fuga, um dos fugitivos enviou uma carta ao FBI alegando que escapou com sucesso da inviolável Alcatraz. Os fugitivos. Tudo começou em 1962, quando os prisioneiros Frank Morris, Clarence Anglin, John Anglin e Alan West planejaram escapar da penitenciária federal de Alcatraz. E quem eram eles? Frank Lee Morris era um ladrão de bancos que foi considerado o cérebro da fuga. Frank nasceu em Washington, em 1º de setembro de 1926, e foi criado em orfanatos durante toda a sua infância. Aos 14 anos, ele cometeu seus primeiros delitos, incluindo porte de entorpecentes e assalto com arma de fogo. E, depois disso, passou por reformatórios durante toda a sua juventude. E, à medida que Frank crescia, suas atividades criminosas também aumentavam. Quando adulto, ele se especializou em assaltos a bancos e também foi preso por crimes como furto qualificado, roubo de carros e assalto à mão armada. Mas Frank não era um criminoso qualquer. Ele se destacava pela sua inteligência acima da média, com um impressionante QI de 133. E, por conta dessa sua capacidade intelectual, ele sempre arranjava meios de tentar fugir. Mas suas fugas eram sempre estratégicas, sem uso da violência. Inclusive, antes de ir parar em Alcatraz, ele conseguiu escapar da Penitenciária Estadual da Louisiana, onde estava cumprindo uma sentença de 10 anos por assalto a banco. Porém, um ano após a fuga, ele foi recapturado enquanto cometia um roubo. E aí, em 20 de janeiro de 1960, ele foi enviado para a temida Penitenciária Federal de Alcatraz, de onde ele, teoricamente, não teria como fugir. Até que nove meses depois, ele encontrou os irmãos Anglin. John Anglin nasceu em 2 de maio de 1930. E seu irmão Clarence Anglin em 11 de maio de 1931. E desde pequenos, eles roubavam lojas e bancos juntos. E até iam presos juntos. Até que, em 1958, já adultos, eles realizaram um assalto em um banco na cidade de Columbia, no Alabama. Mas, posteriormente, acabaram sendo pegos. Nisso, eles foram condenados a 35 anos de prisão cada um. E durante esses anos, eles passaram por várias prisões diferentes, de onde também tentaram fugir. Então, em 24 de outubro de 1960, John foi transferido para Alcatraz. E alguns meses depois, seu irmão Clarence se juntou a ele nessa infame prisão, em 16 de janeiro de 1961. Foi lá que eles encontraram Frank Morris e um outro detento chamado Alan West. Alan nasceu em 25 de março de 1929, em Nova York. E foi preso em 1955 por um roubo de carros. E, assim como os outros, ele tentou fugir da penitenciária que estava encarcerado. Então, em 1957, ele foi transferido para Alcatraz. E foi lá que os quatro criminosos fugitivos se conheceram e resolveram tentar fugir mais uma vez. A preparação. Segundo investigação, esses quatro prisioneiros tinham um histórico em comum e já teriam cruzado caminhos durante encarceramentos anteriores na Flórida e na Geórgia. E aí, em Alcatraz, eles acabaram indo parar em celas próximas e viram uma oportunidade para unir forças e traçar um audacioso plano de fuga, que foi planejado por sete meses. O plano envolvia cavar um buraco na parede de trás das suas celas que levava a um corredor de serviços vazio que tinha apenas 91 centímetros de largura. Através desse corredor, eles conseguiriam acessar os dutos de ventilação que chegavam até o teto da prisão. E essa seria a rota de fuga. Então, eles só precisariam atravessar e sobreviver às águas fortes e geladas ao redor da prisão. Assim foi feito. Durante sete meses, eles cavaram uma pequena abertura na parte de trás das celas usando ferramentas bem básicas, como colheres e até uma furadeira improvisada feita a partir de um aspirador de pó roubado. Já para os guardas não ouvirem os barulhos deles quebrando as paredes, um dos prisioneiros sempre ficava tocando acordeão para encobrir os outros. E o progresso desse buraco era encoberto por paredes falsas feitas de papel. E aí, quando os buracos ficaram grandes o suficiente, os prisioneiros conseguiram acessar o corredor de serviço vazio. E lá se tornou o esconderijo clandestino deles. Nesse local, eles confeccionaram um bote inflável e colete salva-vidas usando mais de 50 capas de chuva para conseguirem atravessar as águas ao redor da ilha e chegar no continente. Além disso, eles também confeccionaram cabeças falsas para deixar nas suas camas e enganar os guardas noturnos enquanto eles fugiam. Isso porque, de acordo com o plano, eles só teriam oito horas para escapar, que era o tempo entre a contagem de presos das nove da noite e a das cinco da manhã. Então, com as cabeças de papel na cama, os guardas noturnos achariam que os presos estavam dormindo enquanto, na verdade, teriam tempo suficiente para fugir. As cabeças foram feitas de papel higiênico, pasta de dente, gesso e cabelo humano roubado da barbearia. E aí, na noite de 11 de junho de 1962, depois de sete meses de planejamento, os presos finalmente deram início ao seu plano de fuga. O ato final. Primeiramente, os prisioneiros colocaram as cabeças falsas em suas camas. Nisso, eles passaram pelo buraco, chegaram ao corredor de serviço, andaram pelos tubos de ventilação e chegaram até o teto da prisão. Porém, na última hora, Allen West teve problemas com a sua rota de fuga e, quando conseguiu resolver, percebeu que seus colegas já estavam muito à frente e tinham o deixado para trás. Então, ele desistiu de fugir e voltou para sua cela. Mesmo assim, o trio continuou, passou por cima de uma cerca de arame farpado e correu até a costa. E aí, em algum momento da noite, eles simplesmente entraram na água com seu bote inflável improvisado e nunca mais foram vistos. Os guardas da prisão realmente só perceberam a falta deles às cinco horas da manhã, durante a contagem dos detentos. E, imediatamente, a polícia iniciou uma grande caçada por terra, mar e ar, que durou cerca de dez dias. Durante esse tempo, foram encontrados alguns pedaços de madeira semelhantes a remos, pedaços de câmara de ar de borracha, um colete salva-vidas caseiro e restos de capas de chuva. Tudo isso nas águas em uma ilha próxima de Alcatraz. Enquanto isso, Allen West estava auxiliando o FBI a encontrar os fugitivos que o deixaram para trás e compartilhando com os agentes todos os detalhes de como foi feito o pano de fuga. Mesmo assim, depois de muitas investigações, pistas e teorias levantadas pelo FBI nos anos seguintes, eles concluíram que os fugitivos se afogaram nas águas geladas da Baía de São Francisco enquanto tentavam chegar em terra firme. Então, em 1979, eles encerraram o caso mesmo sem nunca terem encontrado os corpos. Os próprios funcionários e até os detentos da prisão também presumiram que o trio tinha falecido nas águas da Baía. Isso porque Alcatraz estava cercada por águas geladas, traiçoeiras, com correntes marítimas fortíssimas e cheias de rochas afiadas que se escondiam logo abaixo da superfície. Há relatos de que a temperatura daquelas águas podia chegar a 12 graus Celsius, e só isso já representava uma ameaça significativa para qualquer um que tentasse fugir. Já, as poderosas e imprevisíveis correntes da Baía podiam chegar a uma velocidade de mais de 11 km por hora. E para piorar, às vezes, essas águas também recebiam visitas ocasionais de tubarões brancos. Então, todos pensavam que nadar para longe de Alcatraz era uma tarefa praticamente impossível. Os oficiais da prisão até faziam questão de mencionar frequentemente essas barreiras naturais para desencorajar os detentos de tentarem fugir. Mas mesmo com todos esses argumentos, ainda existiam muitas teorias de que eles pudessem sim estar vivos e terem conseguido, com sucesso, fugir de Alcatraz e provar que, talvez, ela não era tão à prova de fuga quanto se acreditava. E aí, isso ainda acabou dando uma certa motivação para outros prisioneiros tentarem o mesmo. A fuga de John Paul Scott Seis meses depois do trio ter realizado sua fuga cinematográfica, outro prisioneiro chamado John Paul Scott também resolveu tentar fugir de Alcatraz. John Scott nasceu em 3 de janeiro de 1927 e foi enviado para Alcatraz em 1959. Na madrugada de 16 de dezembro de 1962, ele tentou escapar da ilha junto com Darley Parker, um ladrão de banco e sequestrador condenado a 50 anos de prisão. Naquela madrugada, eles simplesmente dobraram as barras de uma janela do banheiro, desceram por uma corda e foram em direção à costa da ilha. E para conseguir atravessar as águas da baía, eles fizeram boias de braço improvisadas com luvas de borracha roubadas. Porém, pouco tempo depois, às 5 e 47 da manhã, as autoridades de Alcatraz perceberam que tinha uma tentativa de fuga em andamento. E aí, enquanto John Scott mergulhou nas águas geladas da ilha e nadou 5 quilômetros até a ponte Golden Gate, Parker teve que desistir porque quebrou o tornozelo durante a fuga. Ele foi recapturado 20 minutos depois que a fuga foi descoberta, em uma pequena formação rochosa que ficava a 100 metros de Alcatraz. Em seguida, a guarda costeira começou a vasculhar toda a baía à procura de Scott, mas não conseguiram o encontrar. Até que às 7 e 40 da manhã, as autoridades receberam uma ligação inesperada de um grupo de quatro adolescentes dizendo que tinham encontrado um homem inconsciente em Fort Point, abaixo da ponte Golden Gate. Para a surpresa de todos, esse homem era John Paul Scott. Quando as autoridades chegaram até ele, John estava sofrendo de hipotermia e exaustão provocadas pelas águas geladas da baía. Então foi levado diretamente para o hospital. Porém, logo após se recuperar, ele foi imediatamente devolvido a Alcatraz, onde voltou a cumprir sua pena. Mesmo assim, até então, ele era conhecido como o único prisioneiro que realmente conseguiu fugir de Alcatraz, pois conseguiu chegar à costa de São Francisco nadando. Porém, ele foi recapturado menos de duas horas depois. Mesmo assim, pela primeira vez, tinha sido provado que um detento realmente poderia escapar de Alcatraz sob circunstâncias específicas. E aí, depois disso, em março de 1963, a prisão de Alcatraz foi desativada. E em 1973, ela foi reaberta para visitação. Porém, a história não termina aí. Isso porque, em 2013, mais de 50 anos depois, surgiu uma suposta evidência que provaria que John Scott não foi o único que realmente conseguiu fugir de Alcatraz. A carta de John Anglin. Em 2013, uma carta misteriosa foi entregue na estação de televisão KPX, de São Francisco, por uma fonte não identificada. Na carta, a pessoa se identificou como John Anglin e escreveu uma mensagem para a polícia de São Francisco. Ele disse ter escapado de Alcatraz em junho de 1962, junto com seu irmão Clarence Anglin e o detento Frank Morris, e afirmou que todos haviam conseguido escapar naquela noite. Mas que foi por pouco. Ele também disse que, depois da fuga, passou a maior parte da sua vida em Seattle, mas que também tinha vivido oito anos na Dakota do Norte. E ele disse que, na época em que a carta foi enviada, estava vivendo no sul da Califórnia. Nessa carta, o suposto John Anglin também disse que Frank Morris tinha falecido em 2005 e Clarence Anglin em 2008. E no final, também tentou fazer um acordo com as autoridades. Ele disse que informaria exatamente seu paradeiro atual se prometessem a ele uma pena máxima de apenas um ano de prisão e acesso a tratamento médico. Isso porque ele afirmou ter 83 anos e estar em péssimas condições, sofrendo de câncer. Então, após receberem essa carta, as autoridades a enviaram para o FBI para tentar verificar sua autenticidade e ver se realmente era o verdadeiro John Anglin. Nisso, a carta passou por uma análise forense de caligrafia para ver se ela batia com a escrita de John ou se algum dos outros dois fugitivos. E esse foi o resultado. Amostras de caligrafia dos três fugitivos, John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris, foram comparadas à carta anônima e os resultados foram considerados inconclusivos. Porém, o sobrinho de John e Clarence Anglin chegou a dizer à CBS que sua avó costumava receber rosas e cartões com a assinatura de John vários anos após a fuga. Ou seja, até hoje não se sabe se a carta realmente foi escrita por John ou se os fugitivos sobreviveram. Mas mesmo assim, até hoje, John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris ainda são listados como procurados pelo U.S. Marshal Service, o Serviço de Delegados dos Estados Unidos. E nas suas páginas de procurados, são usadas fotos de como eles podem estar hoje em dia. Outras fugas de Alcatraz Bom, como falado, nos seus 29 anos de funcionamento, vários prisioneiros já tentaram fugir de Alcatraz. Nenhuma das fugas deu muito certo, mas mesmo assim, as tentativas não pararam. Em 16 de dezembro de 1937, por exemplo, dois presos conseguiram abrir um pequeno buraco na janela do prédio das oficinas. Eles conseguiram escapar e chegar até o mar. Foram feitas várias buscas, mas nunca encontraram nenhum sinal dos caras. Nem os cadáveres foram achados. Mesmo assim, os fugitivos foram declarados mortos pela direção do presídio. Já em 23 de maio de 1938, três prisioneiros pegaram um martelo, chegaram ao último andar do prédio das oficinas e mataram um guarda desarmado. Um vigia de uma das torres os viu e chegou a acertar dois deles. Num final, um deles acabou falecendo na mesma noite no hospital e os outros foram recapturados e condenados à prisão perpétua. No ano seguinte, em 13 de janeiro de 1939, de madrugada, cinco presidiários cerraram as barras de suas celas de um corredor de segurança e chegaram à beira do mar. Lá mesmo, eles tentaram construir uma balsa improvisada com suas roupas e pedaços de madeira. Porém, os guardas logo os encontraram. Um deles foi baleado na perseguição e morreu no mesmo dia. Já os outros quatro foram presos novamente. Alguns anos depois, em julho de 1945, aconteceu mais uma tentativa de fuga digna de cinema. John K. Giles, que foi condenado por tentativa de assalto, estava em Alcatraz há dez anos. Lá, ele trabalhava carregando e descarregando uniformes militares que eram lavados na prisão. Só que o que ninguém sabia era que, ao longo do tempo, ele roubou várias dessas peças até conseguir juntar um uniforme completo. E aí, na manhã de 31 de julho de 1945, um barco do exército atracou no cais para entregar mais uniformes para serem lavados. Nisso, vestindo um uniforme de sargento, Giles subiu a bordo do barco e tentou se misturar com os outros soldados. Porém, o que ele não contava era que, antes do barco atracar, tinha sido feita uma contagem de passageiros. E aí, quando o barco saiu, foi feita uma nova contagem que revelou que tinha um passageiro a mais no barco. Nisso, uma lancha saiu de Alcatraz e recapturou Giles. Já em maio de 1946, seis prisioneiros de Alcatraz conseguiram fazer vários guardas de reféns por dois dias pegaram suas armas e controlaram parte da cadeia. Isso deu início a uma rebelião com várias tentativas de fuga. Para controlar essa bagunça, a guarda costeira e os fuzileiros navais tiveram que lançar um bombardeio na ilha. No final, a rebelião foi controlada, mas dois guardas e três presidiários faleceram. E em 29 de setembro de 1958, dois prisioneiros estavam levando o lixo para fora da prisão sob a supervisão de um guarda armado. Porém, em um certo momento, o guarda acabou sendo dominado pelos criminosos e eles resolveram fugir se jogando na água. Logo em seguida, um deles foi recapturado e o cadáver do outro foi encontrado boiando treze dias depois. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal para receber as notificações. Vamos ficando por aqui e te vejo depois.